Aumentam os protestos dos povos contra os ataques à Líbia. No Sri Lanka, a Frente Nacional pela Liberdade foi às ruas para exigir o fim da intervenção ocidental. A manifestação aconteceu na frente da sede das Nações Unidas. Com cartazes, os ativistas denunciaram o que chamam de assassinato em busca do petróleo líbio. Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam o acesso ao escritório da ONU.